Teve duas apresentações de Sandy e Júnior no Rio de Janeiro que foram sucesso retombante, né? Teve famoso chorando ou famosa, como foi o caso da Fernanda Gentil, ela mesma dizendo que surtou, porque ela sempre foi fã da Sandy, do Júnior também, claro, mas pela Sandy ela era assim vidrada. Ela disse que teve uma época que a Sandy tinha medo dela, achava que ela era uma perseguidora, porque ela sabia tudo e pirava e chorava, era uma coisa doida realmente, né? E ela foi ver o show e ela não resistiu, ela chorou pra caramba mesmo. Bruna Marquezine também foi ver o show, teve festa de aniversário pra Bruna Marquezine nos bastidores, o show de Sandy e Júnior, olha aí que bonitinho. E o Júnior que levou, né? O Júnior que levou, né? O Júnior tá um gato, né? Ele tá muito bonito mesmo. Olha lá, muito legal. Foi surpresa, né? Foi festinha surpresa pra Bruna Marquezine aí, de Sandy e Júnior. Mas olha, quanta gente morreu de inveja da Bruna Marquezine. Quanta gente não queria estar no lugar da Bruna e receber uma homenagem como essa, né?